E o mês de março também tem campanha de alerta de conscientização em relação ao câncer do colo de útero. Tem reportagem. Paula ficou cinco anos sem fazer exames ginecológicos. Deixando para depois, depois e depois. E aí a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso corpo. Paula é um exemplo típico de mulheres vítimas dessa doença considerada silenciosa. E que quando descoberta, na maioria dos casos já está em estágio avançado. Quais são os principais sintomas? Sangramento vaginal, geralmente após relação sexual. Ou mulheres menopausadas que voltaram a ter sangramento. Além de corrimento vaginal e dor pélvica. O câncer do colo do útero é o terceiro que mais atinge mulheres no Brasil. Ficando atrás apenas do de mama e o colo retal. É a quarta maior causa de morte entre a população feminina. O acompanhamento com seu ginecologista, principalmente após a mulher iniciar sua atividade sexual. Ela deve procurar seu ginecologista para fazer os exames preventivos. E também a questão da vacinação contra o HPV que é importantíssimo. Meninas a partir de nove anos, até 26 anos, tendo o principal grupo de nove a quatorze anos. Iniciar vacinação contra o HPV e os meninos também. Desde janeiro em tratamento de quimioterapia e radioterapia no Hospital da Mulher em Salvador. Paula hoje aos 41 anos usa sua história de superação para alertar outras mulheres. Não pode, não pode deixar de se cuidar. Pelo menos uma vez no ano a gente tem que procurar fazer um check-upzinho. Para evitar esses transtornos. E que a saúde é em primeiro lugar, né? Porque sem saúde a gente não faz nada.